Fala galera do canal, bem no centro de Fortaleza, fechando a tarde de quinta-feira galera, quinta-feira 2 de dezembro. Vejam aí como é que tá o centro de Fortaleza, nesse horário, aproximadamente 18 horas. Os espetinhos aqui, ali a Catedral Metropolitana de Fortaleza, a Catedral Metropolitana de Fortaleza. E a gente mostrando aqui o centro, aqui nessas ruas, onde existem as distribuidoras de alimentos, produtos de limpeza. E a gente mostrando aqui no canal pra vocês. Só pra mostrar pra vocês verem aí como está o centro de Fortaleza, dia 2 de dezembro de 2021. Um espetinho ali, a galera conversando, e uma calmaria, né? Em meio a essa pandemia, mas tudo funciona. Quando chega esse horário, a galera para de trabalhar pra comer o espetinho aqui no centro de Fortaleza. Ali é a famosa Catedral Metropolitana, dá pra se ver bem daqui. E atualizar vocês, nossos inscritos aqui do canal, por onde a gente está andando, beleza? Um bom dezembro pra todo mundo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Dá um like, se inscreve e tá tudo certo. Só atualizando aqui o nosso canal, TV Chico Cobra d'Água. No centro de Fortaleza, bom dezembro pra todo mundo. Que Deus possa abençoar o seu final de ano. Que essa pandemia não volte, né? Porque tem uma dúvida de uma nova pandemia chegando aí. Mas Deus vai retirar isso dos nossos pensamentos. Vai retirar isso da nossa vida, na verdade, né, galera? Todo mundo se prevenindo, que tudo vai dar muito certo. Bom dezembro pra vocês. Continuem aqui no nosso canal, que a gente vai atualizando todo mundo, beleza? Ali no cantinho ali tá meu amigo Cosme Santos, divulgador, empresário de bandas, o Tonico, o irmão Tonico. Deocleciano, diretamente de Goiânia. Um abraço a todos. Passem bem. Tenham uma ótima quinta-feira, 2 de dezembro de 2021, o ano. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Chama. Canal TV Chico Cobra d'água. O Nordeste se encontra aqui. Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'água e seja feliz. Passem com Deus.